Justiça aceita pedido de aposentada para reconhecer a nulidade de contrato de empréstimo consignado. Processo contra o banco BMG lá do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Gente, eu preparei uma apresentação para repercutirmos esse caso em que converte o empréstimo com reserva de margem consignável em um empréstimo comum. Qual que é a diferença disso para o aposentado, para o pensionista? No caso do contrato que o banco faz com reserva de margem consignável, você vai pagar isso para o resto da vida. Enquanto que, ao converter o contrato com reserva de margem consignável para um contrato comum de empréstimo consignado, você paga muito mais rápido, o valor da parcela é estabelecido, bem como a quantidade e o prazo que você vai ficar com esse contrato. Venham aqui para a tela do meu computador a fim de que vocês possam compreender do que estamos falando. O título é esse, tá? Decisão judicial é uma decisão favorável sobre contrato de empréstimo consignado. E aqui tem um pedaço da decisão, permitam que eu fale assim. Do parcial provimento. Isso aqui significa aceito o pedido dessa aposentada. E é importante registrarmos esse caso, vocês verão na sequência, que essa aposentada perdeu em primeira instância, apelou e o caso subiu para o tribunal. Lá no tribunal, os julgadores aceitaram o seu pedido, ou seja, julgaram procedente parcialmente, porque não aceitaram todos os pedidos, mas aceitaram parcialmente para reconhecer a nulidade de parte do contrato, bem como obrigou essa parte contrária, ou seja, o banco BMG, a fazer a conversão contratual para que procedesse o recálculo do saldo do contrato aplicando a taxa média de juros de crédito pessoal consignado do INSS. Agora vamos ver aqui para vocês entenderem todo o caso. Como eu disse, processo lá do Pernambuco, Estado do Pernambuco. Aqui está o número do processo para quem quiser conferir as informações, é importante utilizar esse caso como base. Tribunal de Justiça de Pernambuco, primeira turma, Câmara Regional de Caruaru, apelado, Banco BMG. Estou censurando aqui o nome da aposentada, que é a apelante. O relator desse caso foi o desembargador Luciano de Castro Campos. E a questão central aqui era o seguinte, discussão sobre a validade de um contrato de cartão de crédito consignado e os descontos no benefício previdenciário da parte autora. Ponto central da discussão, da controvérsia. Vamos lá. A natureza da ação era uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica acumulada com a devolução de valores e indenização por danos morais. A alegação da autora, ela disse que não contratou esse cartão de crédito consignado, mas sofreu descontos no seu benefício previdenciário. Em contrapartida, a defesa do banco apresentou o contrato assinado pela autora. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Veja, a defesa do banco apresentou o contrato assinado pela aposentada comprovando a liberação de crédito e os encargos incidentes, os juros. Gente, muita atenção nesse ponto. Tanto os aposentados e pensionistas, bem como os advogados. No caso específico do advogado, perceba que a autora disse que não contratou. É muito comum, notadamente quando se trata de pessoas idosas, comparecerem em escritórios de advocacia ou procurarem profissionais de dizer que não contratou o serviço. Antes de ajuizar a ação, se cerque de todos os cuidados referentes a esse ponto. Por quê? No caso aqui, não tivemos a condenação por litigância de má-fé. Mas, se o julgador perceber que a pessoa está agindo com má-fé somente para se livrar dos descontos, pode aplicar aqui a litigância de má-fé. Então, veja, a aposentada disse que não contratou no primeiro momento, mas o banco conseguiu provar que tinha um contrato assinado por ela. Graças a Deus deu tudo certo aqui nesse caso. Voltem comigo. Vamos ver aqui os argumentos do relator desse caso. Abusividade, perdão, abusividade no contrato. Veja, a modalidade de contrato com RMC, que é a reserva de margem consignável, permitiu que fossem descontados valores mínimos sem previsão de quitação. Lembram-se que eu disse para vocês que a dívida nunca acaba? Olha o que disse o julgador. Sem previsão de quitação. Levando à perpetuação. Vai ficar perpétua essa dívida. Perpetuação da dívida para sempre. Por quê? Porque eles descontam só isso aqui. Descontam o valor mínimo e aí você vai pagar para o resto da vida sempre que tiver uma contratação da chamada RMC. Isso pode? Não pode. Violação do CDC. Código de Defesa do Consumidor. E o julgador disse o seguinte, falta de informação clara, falta de informação clara sobre o produto, resultando em desvantagem excessiva para o consumidor. No caso aqui, uma aposentada. Isso viola o Código de Defesa do Consumidor. Não pode. O banco sempre faz isso. Quando um aposentado ou pensionista vai fazer a contratação desse tipo de serviço bancário, os bancos, e são todos, empurram a tal da RMC, Reserva de Margem Consignável, e com isso você fica pagando um valor mínimo de um cartão de crédito, porque eles fazem o seguinte, eles te concedem um cartão de crédito, só que você não recebe esse cartão de crédito. E aí você fala, eu quero um empréstimo. Eles pegam o limite do cartão de crédito e colocam na sua conta como um empréstimo. Então você não contratou um empréstimo. Eles te deram um cartão de crédito, e aí você pegou o limite desse cartão de crédito como um empréstimo, que eles depositaram na sua conta, e ao invés deles cobrarem, descontarem valores referentes ao pagamento das faturas do cartão de crédito, eles ficam descontando o mínimo. E todas as vezes nós sabemos que você paga o mínimo do cartão de crédito, você entra numa espécie de rotativo. E é por isso que o julgador diz que essa dívida é perpétua para o resto da vida. E por que os bancos fazem isso? Ué, para ficar recebendo dinheiro sempre do coitado do aposentado do pensionista. Decisão parcialmente favorável. Por isso que a decisão foi favorável. Por que parcial? Porque ela pediu indenização por danos morais e fez outros pedidos. Aí o julgador não concedeu, por isso que a decisão é parcialmente. Mas foi favorável. Em que sentido? Nulidade do contrato. Veja, a cláusula que instituiu, que criou a modalidade de RMC, reserva de margem consignável, e os encargos, ou seja, os juros aplicados nesse contrato, foi considerada abusiva. Abusiva. Por isso que teve aqui a nulidade. Revisão do contrato. A decisão manda revisar o contrato. Em que sentido? Determinar a conversão, vai mudar, a conversão do contrato para crédito pessoal consignado. Porque é isso que o consumidor, que a consumidora foi buscar. Um contrato de empréstimo consignado, empréstimo pessoal consignado, com o recálculo. Tudo isso está na decisão, tá? Já fiz um resumo, está lá em nosso blog, VS Previdenciário. Clica no link que está na descrição, ou no primeiro comentário fixado para você acessar essa decisão judicial. Recalcular. Olha aqui, gente. Isso aqui é revisão do saldo devedor e preservação da parcela consignável. O que é isso? Olha, banco BMG, você vai recalcular, vai revisar esse contrato. Primeiro você vai converter o contrato em um empréstimo normal. Depois você vai fazer a revisão e conversão desse contrato num contrato normal de empréstimo consignado. Só que você não descontava apenas R$ 50 do empréstimo da aposentada? Era. Então você vai fazer o quê? Preservar. Preservação do valor da parcela. Sobre os danos morais, venham aqui comigo. Danos morais não configurado, no entendimento do desembargador que relatou esse caso. Ele disse o seguinte. Apesar dos descontos indevidos, a autora tinha intenção de contratar um crédito. O que, segundo ele, descaracteriza a existência de danos morais. Por isso que não teve, não houve aqui a condenação por danos morais. Conclusão do caso. Vamos lá. A decisão. A apelação foi parcialmente provida, ou seja, foi aceita, reconhecendo a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade contratual. Impacto para o consumidor. A decisão reforça a proteção do consumidor, a proteção do aposentado em situações de contratos abusivos, especialmente quando envolve pessoas vulneráveis, como é o caso dos segurados do INSS. Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre. Para que você clique em seguir ou inscrever-se aqui em nossas redes sociais, compartilha muito essa informação a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.